Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Ei! Ei! Ah! Vamos lá. 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 Ono. Vamos lá. Não, esses peces estão confiados. Ele é meu assistente e vai pegar você depois. Não saia da dinispe, eu volto já, já. Ei, senhor. Olá. O que quer? Eu vi lutando e sou interessado em tomar aulas. Aceitaria? Não, obrigado. Ei, espere aí. Não, nada. Não, nada. Não, nada. Os garotos machucaram você com as pedras? Eu estou bem. Lembre-se, numa situação quando não conseguia segurar seu temperamento. Não, segure. Está com fome? Cadê aquela pedra? Ela estragou. Vamos comprar outra. Não temos mais dinheiro. Precisamos nos esconder. Se você vier comigo, eu vou comprar um vestido novo para você. Você gostaria? Sim, obrigado. Ótimo. Então, vem. Quero um guarda-costas. Eu não preciso de um guarda-costas. Eu preciso de um professor, tá? Melhor um guarda-costas. Não tem medo que eu seja um assassino. Não precisa me falar da sua reputação. Se você não contar para ninguém, eu também não conto. Eu aceito. Muito bom. Então, venha comigo. Vamos? Gostou, não foi? Vamos, vamos! Pode experimentar! Gostou, não foi? Tô, muito bonito! O que você achou? Estou muito feliz, senhor. Que bom que você está feliz. Então, que tal um beijinho. Ah, tem muita gente aqui. Eu quase esqueci deles. Pare, coma alguma coisa. Saiba que você teve muita sorte de me encontrar. Eu vou dar o seu sustento. Então, se alguém ameaçar, você o acerta. Se eu ameaçar alguém, você o acerta. Se eu cobrar a dívida de alguém, você o acerta. E se alguém vier me cobrar alguma dívida, você trata de acertá-lo. Entendeu? Eu posso garantir a sua segurança. Não posso ameaçar os outros por você. Você tem um cérebro para pensar. Será que não entende? Ameaçar os outros é a essência do verdadeiro prazer. Veja bem, se o dinheiro de alguém se tornar meu dinheiro, a casa dele se tornará minha, a mulher dele se tornará minha e será perfeito. Mas se a sua mulher for tomada por outros, sentirá pena, não é? Claro que pensei nisto. Só não acho que seja correto. Eu quero contratar você e mais alguns assistentes. E quero que você me ajude a prevenir tal situação. Portanto, de agora em diante, isso aí é um ameaço e não o contrário. Isso vai ser muito bom. Olha, eu acho que não posso ajudá-lo. O senhor pode ficar cuidando apenas da minha segurança e eu peço para que os outros façam o resto. O que acha? Vamos jantar? Vamos comer? Desculpe, eu não estou com fome. Eu já comi. Tudo bem, tudo bem. Não precisamos comer agora. A gente pode jantar mais tarde. Venha, venha. Ei garoto, isso é para você. Não, ninguém vai ser curto. Olha, pai. Onde você achou isso? Sua senhora Redby me deu. Cuidado, não deveria confiar nela. Certo, então não vou comer. Mantê, você não acha que é muito duro ficar comigo? Eu sempre vou querer ficar com você, pai. Oh, mãe, pode levantar. Para de fingir. Se não levantar, não te conto as novidades, hein, mãe? Mas que tipo de filha eu criei? Me acorda e nem ao menos me traz algo pra comer. Eu sempre cuido de você. Aqui está. Dê só uma olhada nisso. Uau! O cara te deu tudo isso, é? Sim, ele deu pra mim, não pra você. Eu sei, eu sei, eu sei. Temos um acordo. Lembra-se, tudo que você conseguir, a metade é pra mim, tá bom? Porque você é minha mãe, eu vou dividir. Olha só, não é lindo? Uau! Nossa, é lindo. É muito pequeno. Deixa que eu mesma dividirei. Ah, tá bom, tá bom. Pode deixar, eu vou dividir. Um pra você, um pra mim. Um pra mim, um pra você. Espere, espere, não é assim que você divide. Pode deixar que eu divido, eu divido. Vamos dividir o dinheiro. Espera, espera, espere, espere. É porque é definir a hora. E ele tem uma corrente de ouro no pescoço, que deve valer umas cem mil pratas. O que você acha? Então vamos pegá-la. Ainda não. Eu acho melhor tomarmos cuidado, vou tentar pegá-la esta noite. Olá, Mantinha. Está lavando a roupa? Quer um doce? Quer ajuda? Eu estou lavando a roupa debaixo do meu pai, quer ajudar? Estou atrapalhando. Tudo bem. Deveria estar se arrumando para o casamento. Já está chegando. Eu gostaria de fazer uma roupa nova para o senhor. O que acha, hein? Não, obrigado. Sou um homem simples. Não preciso de roupas novas. Não, deveria colocar as coisas desta forma. Se estivera propriamente vestido, seria melhor para o senhor Ma. Vou medir o seu pescoço. Acho que está muito apertado. Faça um pouco mais folgado, senhorita. Obrigado. Senhor Hong, acho que está pisando no meu pé. Gosto de costurar. É, parece que entende da coisa. Vamos ver o quanto entende. Eu já calculei, e acho que tem pouco pano. Ah, é? Então vamos medir. Você acha que está bom assim? Eu acho que sim. Muito bem, eu costuro agora. Já chegou. Espero que tenha aprendido a lição. Acho que os homens podem costurar tão bem quanto as mulheres. Não tenho tanta certeza. Ainda precisa dar um nó final. Puxa, ela não respira. Por que fez isso? É só uma mordida de amor para que se lembre de mim. Conheço você. É a mulher que todos estão chamando de a filha vigarista. Eu não ligo. Me chamem do que quiser. Olhe, eu tenho a missão de cuidar da segurança da casa. Se não se comportar, terei que falar quem você é. Tudo bem, então não me provoque. Eu me deixo enredada. Caso contrário, eu vou ficar brava e não me responsabilizo por meus atos. Não me faça matá-la. Se quisesse me matar, não teria poupado suas forças, senhor Hong. Vou me lembrar disto. Estou apaixonado por ela? O quê? Você me disse para não ser misericordioso com um inimigo. Matar sem piedade. Mas não agiu assim quando lutava com ela. Acho que gosta dela, papai. E é por isso que você a deixou ir. Manting, eu só amei... a sua mãe. Acho que devia seguir o seu coração, papai. Agora que me devem respeito, me chamem de irmão, que eu vou lhes ensinar... Kung Fu. Manting, o que está fazendo? Praticando Kung Fu. Acha mesmo que você pode? Eu acho. Se lutar comigo, verá que não sabe nada sobre Kung Fu. Mas eu sei. Por que não presta atenção e me deixe ensinar Kung Fu para você? Meu pai disse que eu não posso abaixar minha perna até o meio-dia. Ah, é? Põe a sua perna para baixo e vamos ver. Pare. Acha que é muito vaidoso? É, acho que você precisa de uma boa lição. Me solte! Me solte! Certo, agora já é meio-dia. E vê se não me aborrece de novo. Eu não vou pegá-lo. Vou chamar todos os meus amigos para ajudarem. Vá e leva esta mensagem para meus amigos do templo Shaolin. Vá! Vá e se vc. Vá! Veja. Vá. 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 Vá e volta. Vá e volta. O que parei? Nós temos que esconder as crianças. Vamos, vamos! Vamos, crianças, saiam! Rápido! Vão embora! Peguem todos! Se você for desculpar, deixe a me desculpar. Está vindo da minha vida. Eu não sei que estou desculpar. Eu devo me desculpar, mas não vou. Acho que tenho chegado por uma vez que vai me desculpar. Então eu vou me dar problema. Vá por mim, se não quer morrer. Me dê um mapa. Se quiser, pode me matar, mas não vou dizer. Se é o que quer, vá para o inferno. Maldito! Senhor, nenhum deles tem um mapa. Senhor, isso acabou de chegar. A obra se incendiou ao fim do supplements, desligou, lhe ajudou aocrinar no Great Creator. ligou pra Archie soube da sua igreja. E pelo grande mestre Sean Kanan. Tem soldados atrás de nós, temos que nos apressar. Não se apavorem, vou arrumar roupas para disfarçarem. Vamos falar com o papai. Não, 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 não são só rumores. Papai! Preciso falar com você. Esses meninos estão me cobrando e estão querendo me dar uma lição. É isso mesmo, está nos devendo quatro pratas e eu os quero agora. Eu não tenho. E tem os encargos, devem uma soma de 30 pratas e quero receber imediatamente. Moleque, saiam daqui. Vamos! Vamos embora. Esse não é o seu filho? Sim, meu filho. Não foi enviado a Shaolin para estudar? Não, 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 não. Ele ficou na casa da tia para estudar e ele estuda como se estivesse no templo. Como isso é possível? Manching, é uma moça. Não vai pegá-la. Minha única roupa de baixo rasgou quando estava lavando. Eu sinto muito. Tudo bem. Eu troquei por uma menor para você, meu filho. Obrigada. Eu prometo ter mais cuidado da próxima vez. Tudo bem. Faça isso. Você brigou com o pequeno mestre. Ele me provocou. Controle seu temperamento. Mas me disse para eu não me segurar quando eu não pudesse. Agora somos fugitivos. Não se exponha demais. Senão seremos identificados pelo seu estilo de lutar com o fu... Não vai se repetir. Eu não vou mais lutar. 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475... Finalmente eu encontrei. Vou ter que começar de novo. Senhor, o que quer comigo? Fui derrotado por você. Agora eu e meus irmãos queremos a revanche. É. Vou derrotá-lo. Eu não vou lutar com você. Desta vez não vai ser tão fácil. Venha. Não faça isso. Parem de me bater. Você só vai sair daqui depois de enfrentar todos nós. Parem. Eu não quero brigar novamente. Não vamos desistir tão fácil assim. Certo. Vamos juntos. Você vai morrer. Você vai morrer. Vamos. Vamos com a sala. Não vamos, não. Eu vou curar o seu braço. Não se mexa, eu vou curar o seu braço. Se não deixar eu te ajudar, vai ficar aleijado. Fique calmo, não se preocupe. Ai, o que? O que? O que? O que? Está tudo bem agora. Pai! Ei, irmão! Como pode o senhor me chamar de irmão? Você venceu. Temos que chamá-lo assim. É, a gente tem que reconhecer que é mais poderoso. Vai poder nomear a escola, certo? Que nome dará? Escola Hung Hei. Quem mais, você deve ser mais poderoso. Oi, irmão. Tremendo vente com. Nãokick-me que caiga o sangue. É, irmão... FØx. F Tchau. 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 Se você tiver na sua porta, vai para a porta. Quero dizer, tirem suas calças. Quer dizer, tirem sua correntita. Caramba, Ele continua dormindo. Está assustado, senhor Mar. Esqueça, tire suas calças, quer dizer, tire a corrente, a corrente. Rápido, rápido, rápido. Quem são vocês? Adivinha. Mátio! Eu vou levar ele daqui. Pare! Me ajude! O que é isso? O que está fazendo aqui? Alguns ladrões tentaram roubar sua corrente. Essa corrente é um tesouro de família. Quem ousaria? Eu sei. O que você quer? Alguém entrou no quarto do mestre para roubar-lhe a corrente agora há pouco. Então eu deveria estar lá para protegê-lo. O que faz aqui? Eu acho que você é alada. Agora vai entrar no meu quarto e me acusar de tudo? Não precisa mais fingir. Acho que ainda está usando uma roupa preta. Não estou usando nada. Sempre durmo nua. E posso provar. Eu não acredito nisto. Posso provar que falo a verdade. Vou contar até três. Um, dois, três. Você é engraçada. Estou lhe dizendo. Estou trabalhando para o Sr. Ma. E não vou deixar que faça nada errado. Tudo bem. Então não quer ver o meu corpo? Eu acho que vou te dar uma outra chance. Um, dois, três. Uhung... Uhung... Estão avisando. É melhor parar com isto. Ouviu bem? Achava que estava nua. Por isso é que olhou. Ah, meu deus! Cadê minha mãe? Não se preocupe. Pode sonhar. No inferno. Deu seu filho. Quero fazer em todos. Ah, não vai. Não vai, não vai, não vai. Tentei. Pois é, não vai. Sou o responsável pela guarda da noiva. Mas como sabem que alguém quer roubar a noiva? Estou preocupado que a noiva saia para roubar. Parece que todos se enlouqueceram. Troca. Tem alguém no telhado. Mantengue, fique quieto. Nosso alvo está aí dentro. Se ela não se mexer, nós não nos mexemos. Entendi. Socorro! Alguém! Me solta! Me solta! Caiu na armadilha. Guardas! É. Aqui dentro! Aqui! Se enrolou? Oh, não. Uma armadilha. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Você? Como ousa atacar a minha noiva? Senhor, me sinto tão humilhada. Droga! Saia daqui imediatamente! Muito bem. Eu vou sair. 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 Monten, vamos embora. Nós temos que fazer alguma coisa. Não sei. Não estou me sentindo bem. Ajudem o Sr. Mar se deitar. Não sei. Papai, por que não explicou o que aconteceu? Em algumas situações não existe explicações. Gosta da Srta. Hedby? De modo algum. Me mandou ficar quieto à espera do inimigo. Mas quando ela gritou, você mudou de ideia. O que significaria isso? Monten, eu... Não precisa explicar. Em algumas situações não existem explicações. Muitos guardas estão em direção ao virão. O que acham? Acho que deveríamos voltar e salvar meus irmãos. Tem razão. O que está fazendo aqui? Mandamos tropas para resgatar os garotos. Esperamos que correm. Será muito melhor. Acai, sim, mantém os criminosos presos. É um crime grave. A ordem é que todos devem ser executados. Com exceção dos meninos. Ninguém ficará vivo. Executem-se. Puxa, essa foi fácil demais. Ei! Estou me ouvindo. Vamos fingir que estamos mortos também. Vai ficar com todo o espaço, é? Cuide da sua vida. Isso não é da sua conta. Nós não podemos morrer todos juntos. É melhor morrer direito. Não tem criatividade. Só sabe copiar o que os outros fazem, seu grande imbecil imitador barato. O que o morto pode chorar? Está se fingindo de morto? Seu desejo será realizado. O que é que está sendo morto? Esta é uma linda maneira de morrer, não é mesmo? Quero continuar fingindo. Você... Quem diabos é você? Ei, volte aqui! Um rei cônico. Vocês estão procurando um jeito de morrer? Por que todo esse massacre? Posso te contar na prisão. Não, não. Não! Por que todo mundo está lutando? É melhor pegar alguma coisa friosa e puxar. Não é o que é mudei? Não! Não dá pra fazer. Não. Vamos, não. Socorro! Socorro! Me ajudem, me ajudem! Tenho um caminho! Se roi, puxa! Socorro! Me ajudem! Se lhe deram! Lembra-se de um livro. Ling-Yah! Não acredite que esteja vivo. Passei por esta locação para que pudesse matá-lo. Você mesmo se transformou num monstro. Ele também matou seu mestre Xin-Zin. É verdade. Só o estudante do tempo Shaolin e o mestre Xin-Zin tatuou o mapa nas nossas costas que indica a localização do tesouro Ling. Quatro dos meus colegas já foram perdidos. Faleu com você! Vamos! Vamos. Quieto. Vamos embora. Não vai demorar. Não se mexa, eu não posso levá-lo agora, mas voltarei para pegá-lo, está bem? Você... Sim, foi seriamente ferido. Se não ajudasse, você morreria. Tirou minhas roupas? Não tive escolha. Como pode? Sou uma virgem. Ninguém vai querer casar comigo agora. Se quer me responsabilizar, caso com você. Casar com você? Acho que não. Por que eu faria isso? Não sabe nem cuidar do próprio filho? Não tem nada. É procurado e me trouxe aqui nesse templo, tirou minhas roupas, já viu o que queria e ainda por cima estou com frio. Já chega. Ou quer, ou não quer. Eu vou salvar meu filho. Eu volto logo. Mas por que você não salvou-o antes? Se eu não deixasse pegar Manjing, cadê-se a pista para resgatar os outros quatro? Quatro garotos? Cinco garotos fugiram do templo Shaolin. Carregam um grande segredo. No ano novo, Lunar, devo levá-los à Vila Nu. Temos um grande encontro com o mestre Shang-Kan, o líder da associação Céu e Terra. E o que você acha? Manjing deixará para mim pistas ao longo do caminho. É a minha única esperança. Acho que me enganei. Você não é tão mal assim. Sinto muito. Ei! Está se aproveitando da minha filha? Não, ele não está. Eu estou falando de mim. Essa é a minha mãe. O cadáver da cozinha. Por que as suas roupas estão escancaradas, hein? Eu não acredito. Eu fui atingida por um dardo. Um dardo? Hong Hei me salvou. Oh, muito obrigada. Obrigada. É, e ele chupou o veneno. O quê? Não é lindo. Você chupou o veneno? O que está acontecendo aqui? Não. Vocês passaram a noite juntos. Eu sei o que está acontecendo. Me diga se eu estou certa ou se eu não estou certa. Vamos logo, vamos. O que está acontecendo aqui? Uma casa num belo lugar, hein? Tem alguma, é? Diga logo. Na verdade, não creio que possa oferecer nada disto. Eu sou pobre. O que tem, então? Poderia me ajudar a resgatar os meninos. E acha que isso é um prêmio? Se não ajudar, não pagarei esse sustento. Está me ameaçando? Esqueça, não podem me forçar a isso. Espere, não podemos ir entrando simplesmente. Ora, essa é só ameaçar qualquer um com uma faca e pronto. Então vai em frente. O quê? Eu não acredito que dependerei de você no futuro. Eu não posso deixar de dizer a minha filha como você é medroso. Era uma coisa, não é? Eu não tenho medo. E principalmente de você. E daqueles homens? Você acha que eu vou cair nesse truque, é? Olhe do outro lado. Desculpe, mas eu acho que preciso ir agora. Eu não vou mais aborrecê-lo. Me tirem daqui. Meus braços vão se soltar do meu corpo. Eu não aguento mais. Onde é que está o frangote do meu futuro gerro? Eu não acredito que seja um frangote. Eu acho mesmo que ele é um herói. Vamos, Sayon. Vamos fugir. Pai. Sayon daqui. Pai. Até que enfim, vem me tirar daqui, seu covarde. Pai. Levante-se. Por que há tantos homens mortos? Meu pai acabou com eles. Uau, seu pai briga muito bem. Ele é muito esperto. Será que ele me quer como a filhada dele? Tenho muita ideia. Gostaria de levar vocês todos comigo. Vamos, Lucia. Vamos, Lucia. Rápido. Venha, venha. Sobe. Me ajudem. Temos que voltar lá. Vocês estão bem? Seu pirário, achou que conseguiria fugir de mim, não é? Lembram-se do que eu falei? Sim! Vamos, pegamos! Agora é a minha vez! Eu vou fugir daqui! Ainda bem que são assalvos. Os homens de entrada acabaram com tudo. Onde está meu pai? Onde está meu pai? Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Eu sei que posso vencê-lo. Nunca deixarei sair daqui. Isso nós veremos. Terá que me enfrentar até o fim. Vou vingar o que fez a Shaolin. Eu vou! Vamos, venha. Eu irei. E morreremos juntos. Pai! 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 Vá embora. Me esqueça. Eu vou ficar com você. Me deixe ficar. Vá. Já daqui. Eu vou ficar. Cuidado! Poxa! Manjing! 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 O que aconteceu? Parece uma cidade fantasma. Com licença, senhor. Conhece o caminho para o pavilhão Flor Vermelha? Não seja tolo. Será que não percebe que é meio doido? Não duvidaria que não sabe nem mesmo o próprio nome. Eu sei muito bem o meu nome. Eu vivo aqui há mais de 30 anos e nunca ouvi falar de nenhum pavilhão vermelho. Vamos já embora! É claro que tem. Estive lá dez anos. Você não sabe o que diz. Nosso mestre disse que Shinkai vive lá. Não quero falar com você. Tem mais alguém aqui que pode falar com a gente? Tem. Tem outra pessoa com quem poderiam falar. Mora numa casa logo ali na frente, a duas quadras daqui. Passa o dia todo fazendo umas estátuas estúpidas. Sua casa é tão horrível que ninguém gosta muito de ir lá. E suas roupas são muito esquisitas, iguais a que veste as estátuas. Tem alguém? O que se acha que o seu preté foi? Tem alguma coisa que tem que tirar uma de uma. Como fazer isso? Olha. São feitos de cera. Ei! Este aqui é diferente. Ele é mais mauzinho. Pode se danar. Droga! Você quase me mata. Poxa vida! É o que eu queria. E não me diga o que fazer, porque esta é a minha casa. E eu faço o que eu quiser aqui dentro, entendeu? Se quiser sair dançando pela sala, eu posso. E ninguém vai me impedir agora. Estamos apenas procurando pelo mestre Shikai. Isto aqui não é um templo. Por que ele estaria aqui agora? Vamos embora, saiam. Me deixem paz com os meus afazeres. São maravilhosas. Todas elas foram feitas pelo senhor? Sim, e embaixo da cera temos modelos reais. Gostaria de ser um também. Oh, não, não. Já que Shikai não está aqui, é melhor irmos embora. Está machucado. Na verdade, eu sou médico e acho que posso ajudá-lo. Deixe-me dar uma olhada neste ferimento. Não, não queremos tomar o seu tempo e estamos com muita pressa. Se estão com pressa, me digam, afinal, onde querem ir? Para o tempo. Está em ruínas? Não encontraram nada lá. Certo. Vou explicar-lhes como chegar. Sigam por uma pequena estrada ao sul que chegarão lá. Obrigado, senhor. Não me chamem de senhor. Sou o mestre da cera Xiong. Mestre Xiong? Mestre da cera. Não se esqueça. Gostaria de tê-lo como modelo um dia. Não, não, não. Não tem nenhuma flor vermelha por aqui. Por que este nome? Vamos dar uma olhada. Fiquem aqui. O lugar é este. Estive aqui anos atrás. E todas as árvores estavam floridas. Ainda resta uma. E onde está o homem que nós estamos procurando? Este é o ano novo lunar? Então ele vai aparecer. É um homem confiável. Não vai me decepcionar. Tenho certeza. Mesmo? Vamos dar uma olhada. Certo. O sol já vai se pôr. Se a gente não encontrar ele logo, aquele monstro apareceu. O que a gente faz? Tem alguma coisa estrela lá dentro. Eu quero que saiam agora. Não iremos sem você. Eu quero que saiam. Eu quero que saiam agora. O que foi? Ling o feriu gravemente. Pensei que o tivesse matado. Não. Ele foi salvo por um monge do Distrito Ocidental. Agora ele se transformou num homem veneno. Está invencível. Não sei o que poderá destruí-lo. Se encontrá-lo, terá que ter muito cuidado. Ele se transformou num monstro. Nós o vimos. É horrível. Ele queria matar a todos nós. Não se preocupe. Trouxe comigo uma espada mortal. Com esta espada, qualquer coisa será reduzida a pedaços. Ótimo. Então é melhor sairmos deste lugar. Eu estou realmente muito preocupada. Mãe. Não se preocupe. Temos um lugar seguro para vocês ficarem. Isso seria ótimo. E pare de fingir que não me conhece. Ouviu? Há uns 20 anos, eu fui Miss Beleza das Artes Marciais. Foi quando eu escolhi o meu marido entre os competidores de Kung Fu. Chegou tarde, senão teria sido vencedor. Perdeu a chance. Ainda bem. Acho melhor ir em descansar. Vamos, sim. Está bem. Eu vou lhe preparar um jantar. Não me deixe esperando, ouviu? Você sabe o que está vendo? Nós teremos que esperar. Estou cansado de esperar. Eu também. Estou cansado de esperar. Estou cansado de esperar. Onde estão as crianças? Minha mãe está cuidando deles agora. Fique calmo. Está bem. Eu costumava enganar as pessoas. Junto com a minha mãe. E nunca fui feliz. Mas agora, desde que estou com você, me sinto tão segura e feliz. Eu nunca mais vou enganar ninguém. E para onde você pretende ir? Você sabe. Onde você for, eu irei com você. Comam primeiro as bananas. Nós estamos esperando só pela chegada do mestre Chão. Vamos comer quando ele chegar. Prometeu contar uma história. Está bem. Eu era especial. Eu era chamada de... A mestra das mil mãos. Eu era muito boa em pegar dados. E então, certa vez, um monge quis me matar. Ele jogou 300 dados sobre mim. Eu fechei as minhas mãos e peguei 298 dados. E um eu peguei com os lábios. Mas desse jeito, ainda sobrou um. Ovinho. O último eu peguei com os meus joelhos. É isso. Vocês estão rindo. Não acreditam em mim? Eu vou mostrar quando tiver uma chance. Vocês vão ficar de boca aberta. Vovó, eu não acredito. A menos que mostrem para a gente. Não, um pantalho. O que foi que houve? Fiquem para trás. É só o Sr. Chan. Vem jantar conosco, não é? É ótimo isso. Sr. Chan, o senhor está bem? Afaste-se. Me poupe. Eu estou cansada demais para fugir. Nunca sairei daqui. Como vou poder sair com essas crianças? Por favor, leve-os daqui. Por misericórdia, por favor. Puxa, mas que homem. Muito bem. Vocês cuidam dos homens e eu das crianças. Vamos embora. Agora vão ver o que vão fazer com você. O que vai fazer com você? Você é muito esperto. É. Estou impressionada. Vamos embora. Congratulações. Você é muito boa. Obrigada, senhor. E já que é tão amável, por que não permite que as crianças saiam? Não. Mas darei a você três chances de tentar me matar. Atire seus dados. Não seja ridículo. Eu não tenho nenhum dardo. Não tenho nada. Não tenho nada. O gosto da minha saliva. Não é um dardo, mas acho que substituí bem, não é? Não, não, não. A vó, você é demais, me ensina a fazer isso. Ela conseguiu. Ainda não será dessa vez, seu grande miserável. Mãe? Você está bem? Claro que estou. Não achava que eu ia perder uma luta, não é? Vamos, garotos, contem a ela como foi que eu me saí. Contem. Agora, leve as crianças daqui. Eu logo irei. Só vou checar se o bastardo ainda precisa de uma lição. Tá, mas venha. Eu irei. Vamos. Vamos, meninas, vamos. Vamos. Está tudo bem. Vamos? Vamos lá. Mãe? Mãe? Mãe, você disse que estava bem. Eu acho que um dos dardos me atingiu, afinal. Mãe, por favor, fique boa. Você está bem? Eu pensei que ia ter pego todos os dardos. Mãe, por favor, não pode falar. Eu vou trazer alguém para ajudar. Mãe, não vai dar tempo de trazer ajuda. Por favor, não morra. Não chorem. Você disse que estava bem. Red Bean. Eu tenho sido uma boa mãe. Claro que sim. A melhor mãe do mundo. Seja honesta. Você não mentiria para mim, não é? Não, não estou mentindo. Eu não quero morrer aqui, me ajudem. Não, não morra, não morra. Me ajudem, me ajudem, por favor. Mãe, você está tão frio aqui. Eu vou tirar você daqui. Vem. 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 Mãe, você está melhor assim? Está se sentindo melhor? Minha querida, não é engraçado? Eu sempre me fingi de morta. E agora eu vou morrer de verdade, não acha graça? Não, não vai morrer. Não, não fala mais. Deixa eu falar com você. A minha parte nas divisões. Eu nunca gastei a minha parte. E ela está escondida atrás do armário. Eu tive medo que ficasse sem nada. Agora terá um bom futuro. Use como seu dote, minha querida. É uma garota de sorte. Onde será um bom, um bom, um bom marido para você? Mãe, mamãe. Mamãe, Schweng, me ajuda. Onde você está? Filha. Mamãe, filha. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Está escuro? Fica com as crianças para não brincarem com as velas. Não, mãe. Está, está bom. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Quero me contar um segredo. Sabe aquele jogador? Mãe. Na verdade, eu não dormi com ele naquela noite. Me perdoe por todas as confusões, Red Bean. Mãe, você é realmente muito especial para mim. Mãe. Mãe, você é realmente muito especial para mim. Mãe, você é muito especial para mim. Mãe, você é muito especial para mim. O que é isso? Você toca por cima e eu por baixo, vamos! O que é isso? 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 Que chameleza? Você está bem? Não, não, não. Quem é você? Todos aqui me chamam de mestre Shikai de Shaolin. Han-hei, vai e cuide das crianças agora. Eu volto logo, vamos. Cuidado, eu não acabei com você ainda. E esta é a chance pela qual eu tenho esperado com muita paciência. Quero vingar meus irmãos mortos. E esta vingança terá um doce sabor. Está pronto ou precisa de mais alguma coisa? Quero saber por que não foi morto no incêndio. Ah, eu estava no banho, por isso sobrevivi. Deus me quis vivo para que eu pudesse matá-lo. Você está pronto para morrer? Vamos, me diga. Não, não, não. Eu não quero morrer. Não, não, não. Eu não quero morrer. Fiquem com medo, crianças. Vai ficar tudo bem. Me segure, me segure. Segurem na cota. Não entrem em pânico. Segurem bem firme. O que é isso? A senhora? A senhora é quem já está cansado. Vou perdedora-se. Não, não, sou eu. Vou perdedora-me. Não, não. Olha, vem. Ah! Vamos embora. Só que não vai ser. Eu não vou sair de mais. Não. A senhora é... É hora de ir. Morra! 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 O que vocês estão aqui? Não! Quer dizer, agora... ... se você está bem? Ah! Não, não! Você está bem! Ah! Vai! Pega! Muita! Deixe-se! Segure-se! Está vivo. Parece um sonho. Tak Tai, Tak Shung, Si Hoi, Xiu Lin, Tai Hong. Agradeço a cada um de vocês pela bravura e determinação. As suas tatuagens serão extraídas com a ajuda da medicina moderna. E eu levaria o desenho do mapa para a associação. Estão livres para ir para casa. Salvos graças a você. Fong Tai Hong, seu pai irá buscá-lo? O meu pai sempre me abandona. Não quer ir comigo para o templo e se tornar um monge? Não, eu não quero ser um monge. Você disse que seu pai estaria aqui? Sim, ele parece que não se importa comigo mesmo. Tai Hong! É o filho! Papai! O senhor é pai dele? Sim. Eu sou Hong Hei Kwan. Hong Hei Kwan? Eu sou Hong Sai Yu. Ah, não. Masha, Masha... Tai Hong, cuide-se. Não use ele como exemplo. Pode ser perigoso. Vamos. Papai, não me abandone de novo. É bom te ver sorrir. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.